Oi pessoal, bora lá aprender cada vez mais matemática, então vem com a gente, siga, compartilha e dúvidas, deixa aí nos comentários, beleza? Bora lá, em qual alternativa A? 1, 5, 2, 6, vai estar na letra A, na letra B, na letra C ou na D, sabe? Pausa o vídeo aí na boa, já recebeu? Então deixa aí a sua resposta aqui nos comentários, olha só, a questão está muito mais de leitura do que matemática, beleza? Aqui ele diz, 1, 5, eu tenho 1 algarismo 5, tá aqui, eu tenho 1 algarismo 5, 1 algarismo 5, beleza? Entre vírgula 2, então é o algarismo 2, o algarismo 2, 6 também é um outro algarismo, 6, beleza? Então vai ser 5, 2, 6, 5, 2, 6 é a letra D, bem, eu fiz dessa forma, e você, como você entende aí esse tipo de questão? Como você consegue ver aí uma outra solução, uma outra resposta aqui embaixo? Enfim, se você encontrou uma outra resposta e discorda da minha, comenta aí embaixo, forte abraço pessoal, até mais!